E aí galera beleza Murilo aqui e na aula de hoje a gente vai falar sobre os quatro erros mais cometidos no trading então na verdade vai ser uma aula muito prática onde a gente vai falar muito sobre análise técnica muito sobre estratégias e como você pode evitar os principais erros que são cometidos aí no dia a dia de um trader tá eu espero que vocês gostem como eu sempre peço se inscreva no canal e ative as notificações caso você não seja inscrito obviamente e eu queria te pedir para mim responder uma pergunta que é uma pergunta bem importante inclusive para continuidade das nossas aulas você já tem uma estratégia bem definida uma estratégia onde você conseguir explicar qual é o seu processo de entrada qual é o seu processo de saída da operação qual a sua gestão de risco você não precisa me explicar sua estratégia tá eu só quero saber você já tem ou você ainda não tem essa estratégia você ainda tá procurando essa estratégia é muito importante para mim saber então vai me ajudar bastante e também você pode compartilhar suas dúvidas caso você ainda tenha algum tipo de dúvida ao final dessa aula beleza começando agora como eu falei a gente vai tentar levar as coisas de uma forma bem prática começando com o principal erro na minha opinião aquele que acaba gerando o maior número de três errados e o maior número de prejuízos dentro do mercado e talvez o maior o maior o maior motivo é o maior problema aí para que tantos traders fracassem fora o lado emocional o qual é esse erro qual que é esse esse processo ou esse essa falha que os três deles acabam cometendo uma falha muito simples que você já ouviu dizer e talvez você ainda cometa às vezes ou algumas vezes ou muitas vezes que é ir contra a tendência quando a gente analisa o mercado a gente tenta sempre analisar qual é a tendência qual que é o movimento principal do mercado o mercado pode estar subindo o mercado pode estar caindo e o mercado pode estar caindo e o mercado pode estar simplesmente de lado independente de como qual seja o movimento eu não vou falar nem de tendência aqui mas eu vou falar o movimento do mercado você tem que aprender a interpretar esse movimento e ir junto com o mercado ir contra a tendência ir contra o mercado é a maior falha e é o maior erro que eu vejo diariamente as pessoas cometendo eu vou falar um pouco para vocês daqui a pouco sobre a operação que a gente fez hoje com os nossos alunos a gente teve nossa aula ao vivo hoje com os alunos do new trader eu tento fazer algumas aulas periodicamente com os alunos que concluíram o meu curso e nessa aula viva a gente fez uma entrada a gente teve um lucro tal a gente fez algumas entradas né algumas operações e que acabaram não se concluindo não se concretizando na verdade então a gente em alguns pontos que a gente gostaria de entrar mas o mercado não chegou lá e a única entrada que nós fizemos na manhã deu certo atingiu nosso take profit nosso objetivo de lucro e a gente foi enfim deu tudo certo e a gente foi muito feliz nessa entrada e o que acontece eu mostrei para eles a importância de você ir com a tendência e é claro que a minha estratégia é totalmente baseada em seguir a tendência e a importância e como ir junto com o mercado torna as coisas mais fáceis vamos ver aqui o gbp alde né que é o ativo que a gente está vendo o que que aconteceu o que que está acontecendo com ele ao longo do dia o mercado está subindo cada vez menos e caindo cada vez mais ou seja o mercado cai sobe um pouquinho cai sobe um pouquinho cai 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 sobe um pouquinho cai 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 sobe um pouquinho cai 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 mais sobe um pouquinho e é isso então você não precisa ser nenhum profissional da análise técnica nem do price action para entender o que que está acontecendo aqui basta você e eu sempre falo isso para os meus alunos basta você ligar os pontos ligue os pontos se você ligar ponto inicial onde o mercado estava no começo do dia lá as três da manhã e onde o mercado está agora você sabe para onde ele está indo tendência de queda a maior parte do dos traders acaba se confundindo porque o mercado ele tem os pullbacks né então o trader olha o gráfico tem demasiadamente de perto e ele acha que a tendência acabou que a tendência virou que o mercado está consolidado então vou imaginar você tá olhando aqui você falar meu Murilo acho que o mercado perdeu a tendência a tendência acabou porque eu estou ligando os pontos eu estou vendo o que está acontecendo parece que o mercado não está indo para lá nenhum né parece que a gente está tendo aqui uma consolidação e na verdade não é na verdade a gente está tendo um movimento de queda isso daqui é só essa é só uma parada e às vezes você olha tanto né o mercado de tão longe que você e aqui não vai ser o caso a gente não vai conseguir observar isso porque essa tendência está bem forte que às vezes você está vendo só uma parte do processo então o mercado está realizando aqui mas a tendência principal é de alta e aí quando você coloca você tira o zoom né você deixa o gráfico super longe você acaba se confundindo porque você começa a pensar cara mas e agora aqui que que eu tô vendo eu tô vendo o mercado em tendência de queda ou eu tô vendo mercado em tendência de alta da mesma forma que o erro pode acontecer aqui né e você olhar assim uma determinada situação e achar que o mercado está consolidado e que o movimento acabou se você tirar muito o zoom também a mesma coisa pode acontecer então se você se ela fizer assim aí você pode olhar de repente o mercado e falar meu acho que a tendência está acabando e tal né tipo muita coisa pode acontecer então você tem que no final das contas saber observar o mercado e a gente vai falar de time frames e de observação de mercado e observar qual é a tendência e a forma mais fácil você buscar lá o time frame que você usa e tentar enxergar aqui no gráfico ligando os pontos o que que está acontecendo com o mercado certo então eu acho que dessa forma você não erra liga os pontos ligou os pontos eu sei que está acontecendo se eu sei que o mercado está em tendência de queda o que que eu vou fazer responda rápido você acha que eu vou tentar comprar na mínima tentar comprar aqui ó afinal de contas o mercado ele desce e sobe um pouquinho desce e sobe um pouquinho desce e sobe um pouquinho eu vejo muita gente vocês não tem ideia quantas pessoas que querem comprar aqui que querem comprar aqui querem comprar aqui porque elas acham cara mercado já está muito barato não vai continuar caindo e aí olham essa formação falar olha aqui quantas sombras o mercado vai reverter e aí tentam buscar esse tipo de operação aqui e esquecem da tendência principal que é de queda eles falam mas tudo bem Murilo aqui agora já é fácil ver que a tendência era de queda mas ali a tendência já era de queda também então aqui se você ligasse os pontos a tendência já era de queda não faria sentido você comprar aqui e não faz sentido você comprar uma tendência de queda você não compra uma tendência de queda você vende tá por quê porque o mercado está fazendo os topos e fundos descendentes ele está cada vez ó o topo é cada vez mais para baixo e então a gente não tenta comprar a gente vende beleza da mesma forma se você buscar um mercado em tendência de alta e você vai fazer o que você vai só comprar vai comprar 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 por quê porque o mercado de tendência de alta certo você não vai tentar achar aqui falar meu eu acho que o aldeusd está muito caro vou vender porque porque os topos e fundos eles são ascendentes mercado subindo então você acha momentos para comprar e essa palavra eu quero que fique registrada momentos palavra muito importante dentro do mercado financeiro e é o segundo inclusive erro mais cometido pelos traders né que é não saber o momento mas a gente vai falar disso então o que que acontece você saber interpretar esses movimentos é fundamental se você busca um ativo por exemplo e que tá sem tendência e não adianta você achar que aqui vai ter um rompimento certo que o mercado vai sair subindo por quê porque tá sem tendência então você aí sim você compra aqui embaixo e vende aqui em cima então cada estratégia vai ter o seu seu movimento ideal né então se você tiver fazendo se você tiver aplicando uma estratégia de trend following que você vai junto com a tendência 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 de alta ou de baixa tá aí vamos focar nesse nesse quesito agora falando tendência mesmo alta ou baixa só essa esses dois lados né ou para cima ou para baixo se você tá operando esse tipo de movimento que que acontece você tá operando para cima você só vai comprar se você tá operando para baixo você só vai vender então você vai achar pontos de compra e pontos de venda por outro lado se você tá operando um mercado que tá consolidado você vai vender aqui comprar aqui e aí você tem um outro estilo você tem uma outra forma aqui nesse caso você pode fazer as duas coisas e de qualquer outra maneira que não seja o mercado consolidado você nunca vai comprar uma tendência de queda e você nunca vai vender uma tendência de alta por quê porque quando você acha que o mercado não vai continuar subindo ele continua subindo né então quando você acha que as coisas vão parar de de cair elas continuam caindo não o eu próprio euro gbp ele é um exemplo disso isso daqui é o euro gbp nos últimos nesse último mês ah tem uma resistência aqui rompe tem uma resistência aqui rompe agora o mercado tá parando e é capaz de romper de novo então se você buscar todas as as resistências que a gente tinha aqui elas foram todas rompidas e no momento que o mercado mostrou que ele tinha força que a tendência é porque tudo bem você tá numa tendência de queda vamos imaginar e aqui eu tô fazendo um time frame mais longo só para para que você entenda bom eu tô vendo uma tendência de queda certo então o mercado tá em topos e fundos descendentes tá caindo cada vez mais subindo cada vez menos de repente esse mercado ele me dá um sinal de que acabou e ele rompe para cima e a tendência virou e e chega uma hora que a tendência vira né se eu colocar aqui no h4 fica até mais fácil de ver chegou uma hora que a tendência virou então você percebe que meu que houve claramente o final da tendência de queda ali tendência de queda ela veio acontecendo o mercado veio caiu de repente subiu caiu aí de repente passou acumular e ficou acumulando acumulando como ele faz muito no mercado de forex e depois rompeu cara e na hora que rompeu rompeu para cima acabou né a tendência tipo que era de queda que você imaginava e tal acabou não tem essa já não vai continuar subindo o mercado ele sobe quanto tiver que subir às vezes é muito mais do que você consegue imaginar tá então esse é o primeiro é ir com a tendência segundo erro muito comum é o erro é que diz respeito ao momento né as pessoas ou os traders que estão entrando no mercado e que às vezes até são traders com ótimas estratégias que já tem um pouco de experiência eles acabam errando muito no momento muito mesmo muito muito mais do que você consegue imaginar então o que que isso significa errar no momento você tá aqui e você tem uma estratégia de vamos imaginar de trend following tá então você gosta de seguir a tendência então o mercado vai pra cima você vai junto e você vai e aí deixa eu pegar o GBPOD aqui você vai junto com o mercado só que existem momentos é por isso que a gente falou a palavra que o mercado faz o que ele consolida isso é natural no mercado de forex que é um mercado 24 por 5 tem momentos que ele consolida que ele faz esse tipo de coisa que rompe parece que vai romper para cima e depois volta tudo para baixo e onde e porque e quando né porque quando acontecem esses momentos que são contra tendência são ruins para tendência normalmente quando os mercados estão fechados então se você tem por exemplo o mercado asiático totalmente fechado então mercado europeu totalmente fechado mercado americano totalmente fechado não esquecer o mercado asiático mercado asiático é um outro parênteses mas tem os mercados fechados então todos os bancos todas as bolsas na europa e nos estados unidos estão fechadas qual que é o motivo com todos os mercados fechados para o euro sd por exemplo continuar uma tendência então às vezes você tá olhando aqui certo vou pegar uma situação que é sexta-feira que é um dia que é horrível qual que é o motivo sei lá para o mercado romper aqui essa máxima e sair correndo sendo que é sexta-feira e da mesma forma qual que é o motivo para ele romper essa mínima e sair correndo sendo que é sexta-feira então o que que vai acontecer ele vai romper e vai voltar eu falei muito já de falso rompimento porque eu acho impressionante a quantidade de erros que eu vejo às vezes as pessoas cometendo e principalmente compartilhando ideias que são totalmente erradas cara em termos de operação de rompimento e eu falo isso porque eu vivo rompimento é a minha estratégia e as pessoas acham que dá para utilizar candles de confirmação que dá para fazer uma série de coisas e tudo isso não funciona eu vou te contar esse segredo e quem é meu aluno sabe porque a gente já conversou algumas vezes disso isso não funciona o que funciona é você procurar o melhor momento então voltando aqui para o nosso GBPAUD eu sabia no nosso caso que durante todo esse intervalo de horário aqui a bolsa de Londres estava fechada eu sei que aqui tipo isso aqui a bolsa de Londres está fechada então por mais que eu queira operar eu sei que aqui meu mercado vai estar balançando entendeu não vai ganhar tendência a tendência vai vir quando quando Londres abrir certo e qual que é o erro que as pessoas acabam cometendo quando o mercado e agora o que você está vivenciando agora o que a gente está percebendo agora é exatamente o inverso né deixa eu dar um pause aqui e um zoom mais as bolsas lá aqui em Londres estão fechando aqui na Europa e o seu momento acabou acabou cara não adianta você achar ah legal perdi a oportunidade mas eu vou entrar no próximo rompimento aqui para baixo é ou se o mercado sei lá mas já que você quer ir contra a tendência vou ver se eu entro aqui contra a tendência porque porque os mercados estão fechados esse é um erro básico é um erro básico que as pessoas cometem e é tão simples de corrigir cara é só você entrar nos momentos certos você tem que analisar estudar todos os mercados você tem que analisar o que você vai fazer qual ativo que você vai operar ou quais os mercados que você vai operar e entrar nos momentos adequados então se você vai operar forex você tem que você tem uma estratégia de trend following você tem que entrar no momento que o mercado vai ter volatilidade para prosseguir com a tendência se você vai operar suporte e resistência que é um grande erro também vamos imaginar o inverso eu falo ah eu tenho uma estratégia que opera suporte e resistência aí eu chego um pouco pouco antes aqui da bolsa de londres abrir ou da bolsa americana abrir e eu falar o mercado está consolidado eu vou comprar aqui embaixo e vender aqui porque enfim minha estratégia é uma estratégia de operar mercado derivando eu compro suporte e vendo resistência cara você está entrando exatamente no horário que a bolsa de londres e a bolsa de frankfurt todas as bolsas na europa estão abrindo as chances do mercado romper um suporte ou uma resistência são muito grandes entendeu então você está entrando no momento que totalmente errado o seu guia de momento ele está muito errado muito errado mesmo e esse é um erro muito muito comum por quê porque as pessoas chegam normalmente à tarde no mercado de forex na tarde europeia que é a manhã do brasil e falam ah eu vou abrir aqui o gráfico e vou começar a operar cara já passou tipo o bonde já passou sabe aquela frase já passou não tem como voltar atrás o mercado já andou ele já enfim já fez o que tinha que fazer e agora você não tem o que você não tem momento para operar a tendência ah beleza não tem o momento para operar a tendência dá para operar o suporte e resistência dá talvez dê para você operar o suporte e resistência mas você não vai operar a tendência então você vai ter que se adaptar ao mercado e tem a ver com o que a gente estava falando anteriormente de entender os movimentos que estão acontecendo e principalmente entender qual é o momento desses movimentos porque se você souber interpretar um movimento mas você não souber interpretar o momento você vai sempre estar na hora errada você tem que estar no lugar certo na hora certa beleza então fique muito atento em relação a isso terceiro você não define seu stop loss take profit aqui a gente vai voltar para a nossa operação a nossa operação vamos imaginar que a gente fez lá nosso trade e tal e a gente começou saiu vendido e ganhou na queda do mercado saiu vendido e ganhou na queda do mercado e a gente saiu aqui beleza e o mercado esse ponto era o meu take profit independente do que aconteceu a seguir ou do que eu achava que ia acontecer aqui era o meu objetivo então no mercado você tem o que? você tem um stop loss que você define antes da operação e você tem um take profit que é um objetivo de lucro e que você também define antes da operação certo? eu gosto de trabalhar com o stop loss take profit essa relação de risco retorno de 2 para 1 ou seja se eu estou correndo o risco de perder 100 dólares o meu objetivo de lucro vai ser de 200 eu trabalho assim eu acho que matematicamente é a única forma de ganhar dinheiro no longo prazo pelo menos é o que eu acredito então se depois o mercado despencou sei lá aconteceu o que para mim não interessa interessa que ele chegou no meu objetivo de lucro esse era meu objetivo está ótimo eu tinha um stop loss eu tinha um objetivo de lucro acabou eu vejo que às vezes isso é comum inclusive em alguns dos meus alunos que estão começando as pessoas esquecerem um pouco da estratégia e a gente tem na nossa estratégia premissas de saída então eu não falo só qual que é a entrada eu não falo eu explico só como eu entro na operação ah vou sei lá vender aqui mas eu entro eu explico qual que é o meu take profit por quê e eu também explico caso o mercado comece a recuar como eu vou sair daquela operação ou por que que eu vou sair daquela operação e qual vai ser o meu sinal putz deu errado e eu vejo por isso que eu perguntei a minha primeira pergunta do vídeo foi essa você tem a sua interpretação de entrada e saída porque que as pessoas fazem na maior parte das vezes elas tentam observar isso daqui ó ah não cara os candles ó eu tive dois candles aqui aí eu tive a confirmação e agora o mercado provavelmente vai reverter beleza ele reverteu mas depois ele caiu pra caramba entendeu aí ele parou um pouco e você falou ah agora vai reverter e ele continuou caindo aí você fala ah não mas Murilo isso dava pra interpretar não dava porque qualquer leitura de candle que você fizer e por mais profissional que você seja provavelmente tudo que você aprendeu eu te diria pra fazer o que pra estopar essa operação aqui porque aqui os topos e fundos pararam de ser descendentes então você tinha um topo e fundo descendente descendente lembra que a gente tava falando de topos e fundos descendente então ó fundo topinho o fundo parece que perdeu força um topo mais alto uma confirmação aqui ó qualquer guia de price action que você tá assistindo na internet te fala pra zerar essa operação e na sequência olha o que aconteceu então eu não tô falando que eu Murilo sou o as da análise técnica e sou o rei do pra esse action e que eu vou pegar essa operação aqui até embaixo eu tô te falando justamente o contrário que eu tenho a humildade de saber que isso não é possível que você tentar ficar esperando as situações onde o mercado anda e dar essas andadas aqui gigantescas é você sofrer muito você vai sofrer muito como trader por quê? porque algumas vezes você vai pegar essas operações e aí você vai ficar empolgado você vai ficar feliz e você vai falar isso sim é estratégia agora eu vou usar o stop loss de 1 pro take profit de 7 porque olha o que aconteceu aqui Murilo meu stop loss era de 1 e meu take profit era de 7 mas isso acontece algumas vezes na semana algumas vezes no mês a maior parte do tempo a gente tem o mercado andando um número de pontos normal 200, 300 pontos 20, 30 pips 40 pips então o que que você busca como trader? você busca se o mercado está subindo daqui até aqui você vai pegar essa isso daqui é aqui que você vai ganhar dinheiro exatamente aqui vai comprar aqui sei lá e vender aqui entendeu? e você ganhou nessa região é isso ser trader você ganha uma parte do movimento você não compra na mínima e vende na máxima então você pega o que? uma parte do movimento e ganha dinheiro cara e você pega essa parte do movimento por quê? porque é aqui que você tem uma probabilidade maior de acerto porque o movimento já está o que? ele já está confirmado esse movimento aqui já estava confirmado e na queda do mesmo jeito eu expliquei um exemplo de alta mas usando a queda mas na queda é a mesma coisa por isso que dá para explicar esse mercado está caindo você entra aqui e sai aqui você pega uma parte do movimento você não pega o movimento todo ninguém compra na mínima e vende na máxima isso não existe de forma consistente isso pode acontecer uma vez ou outra mas é isso daqui que você vai buscar opa ficou ruim né? mas vocês entenderam é isso daqui ó vou fazer um sorrisinho então é cara você vai buscar esses movimentos entendeu? pegar uma parte do movimento e não pegar o movimento como um todo defina seu stop loss seu take profit uma relação de 2 para 1 ela é mais do que suficiente ela vai ser lucrativa no longo prazo se você souber utilizar as coisas da forma correta se você souber trabalhar da forma correta com uma estratégia legal você vai ganhar dinheiro não se preocupe com as operações que você sai no break even no empate não se preocupe com as operações que você tomar stop é ruim é chato mas todo mundo toma stop e vai fazer parte do seu dia a dia né? não tem como você enfim ficar buscando as máximas e mínimas do mercado você pega aquele momento onde você sabe que vai ter volatilidade você está seguindo a tendência você vai junto com o mercado e aí você vai ganhar dinheiro, beleza? então sempre defina seu stop loss e seu take profit antes de entrar na operação sempre porque assim você controla o seu emocional isso daqui ó que eu estou te explicando é simplesmente a chave para o seu emocional se você não tem pontos definidos de entrada, de saída e se você não tem uma estratégia que te diz quando você vai sair e se você vai sair você está enroscado se você quiser ficar lendo a cada momento o que está acontecendo com o mercado para tomar uma decisão se o mercado vai continuar ou não porque você está vendo o passado e achando que você consegue analisar isso daqui que aconteceu em tempo real tomar as mesmas decisões que você toma quando você está vendo isso daqui de forma estática você não poderia estar mais enganado olhar o gráfico de forma estática e olhar essas situações e achar que você conseguiria prever para onde o mercado vai talvez seja o maior senso de insanidade que um trader pode cometer não sei se essa frase ficou correta e adequada em termos de semântica mas cara é tipo é simplesmente você viver caçando seu próprio tipo quando o rato fica caçando seu próprio rato você não vai conseguir o gato né não é o rato você não vai conseguir tem objetivos pré-determinados e tem uma estratégia que te fale olha quando isso acontecer cara sei lá qual vai ser o sinal eu tenho meu sinal na minha estratégia é muito simples muito prático e qualquer um consegue entender uma pessoa com um dia de trading consegue saber seu sinal vai ser esse daqui quando você tiver 3 candles seguidos contra a tendência beleza então cara sempre que rolar isso saia não é essa minha estratégia mas eu só estou te dando um exemplo beleza e por último não menos importante mas muito importante também é a questão do time frame cara isso é um erro muito comum as pessoas elas acabam errando muito nisso por quê? porque elas querem operar de uma forma mas os resultados vêm de outra então o que acontece vou imaginar que você está olhando aqui o gráfico em H1 e aí a sua interpretação é que o mercado está aqui deixa eu pegar um outro ativo porque esse aqui se não vai ficar muito fácil é o SD franco imaginar que você está vendo aqui o SD franco e aí a sua ideia é bom o mercado está subindo estou vendo o H1 observando aqui o mercado está subindo ligando os pontos lá que nem eu te falei meu liga os pontos o mercado está subindo e aí quando o mercado chega nesse uma região aqui sei lá pode ser essa que você define como um suporte e aí a sua estratégia ela fala para você comprar no suporte porque a sua você está operando tendência de alta e você acha que o mercado vai continuar você compra e aí você veio aqui e comprou certo? só que você está olhando um gráfico de H1 e para esse preço sair daqui ou para quando ele saiu daqui e chegou até aqui ele levou 24 horas então se você tivesse comprado nesse ponto opa desculpa se ele tivesse comprado opa se você tivesse comprado nesse ponto até chegar lá no seu objetivo aqui não mais nada eu vou 24 horas se você tivesse dado uma uma baita sorte ele ia levar uma duas três quatro horas então quatro horas aqui beleza? e aí qual que é o erro mais comum? e qual que é o erro mais comum? né? dos traders? o que que eles acabam fazendo de errado? que eu vejo que cara que é sempre quase as pessoas compram aqui e depois de dez minutos elas já estão impacientes achando que está demorando que o mercado vai reverter que deu problema enfim você compra aqui e aí você compra no ponto certo cara você fez uma puta compra boa você está falando meu o cara mandou bem na estratégia dele seguiu de forma pragmática o mercado está com cara de que vai subir e tal só que ele compra num nível e dá dez minutos ele já está impaciente aí o mercado volta aqui sobe um pouco aí ele fica eufórico nossa subindo eu sou um gênio eu sou muito inteligente cara putz eu devia viver disso largar meu trabalho mandar meu chefe para aquele lugar e só viver disso porque eu sou muito bom eu acertei a mão comprei olha o mercado subindo quando o mercado recua ele começa a ficar em desespero aí o mercado chega aqui no breakeven dele o que ele faz? zera aí ele vê o mercado subindo de novo depois de duas horas aí ele compra de novo aqui ou seja ele saiu totalmente da estratégia dele porque ele não está entendendo que de acordo com o time frame que ele está usando aquela operação vai demorar horas até chegar no objetivo então cara você vai ter que esperar entendeu? porque para o mercado andar daqui até aqui levou 24 horas entendeu? e depois que ele andar até aqui tipo leva tempo 12, 13, 14 horas é o time frame que você está usando você está usando o time frame de H1 então do mesmo jeito se você estiver observando um time frame M5 e aí você tem o outro erro que eu estou vendo o time frame M5 aí vou imaginar que eu faço o contrário deixa eu pegar um ativo aqui que estava em tendência meu BPI eu estou olhando o M5 e aí eu sei lá eu vendo aqui vamos imaginar não sei o cara está toda hora saindo aqui no meu desenho então eu vendo aqui nessa região independente de onde eu vendo e aí o mercado começa a cair e cair o que acontece? eu podia sair aqui com 300 pontos de lucro e eu estou usando o meu time frame de 5 minutos e de acordo com o time frame e com tudo que eu estou fazendo o objetivo da minha operação 300 pontos já é um objetivo ótimo cara o mercado já andou bastante você vê até né por esses movimentos aqui que o mercado fez anteriormente tipo pô foi um movimento muito bom 300 pontos cara eu coloquei podia colocar um bom lucro no bolso mas aí o que o cara faz? ah não o meu take profit cara é 600 pontos por quê? porque o meu stop loss é de 300 pontos seu stop loss é de 300 pontos é mas por quê? ah cara porque senão eu sou muito estopado eu entro aqui o mercado volta contra mim e o que acontece? então o trader ele está ficando com medo de ser estopado ele está colocando um stop loss totalmente irreal que é tipo longe pra caramba aí com isso ele está tendo que colocar um take profit que é mais irreal ainda e tudo isso não tem a ver não tem nada a ver na verdade com a estratégia que ele está usando a estratégia que ele está usando é totalmente inadequada para esses níveis de stop loss a sua estratégia ela tem muito a ver com o seu stop loss e com o seu take profit e os potenciais de stop loss e take profit em termos de pontos de valor de dinheiro de uma série de coisas que você tem que aprender a lidar então cara você está operando sei lá M5 eu vou te dar um exemplo eu estou operando M5 eu busco um objetivo de 200 250 pontos no máximo no forex para os stop loss de 100 120 no máximo nunca menor do que 50 eu até falei para um aluno hoje isso cara você não vai me ver com stop loss menor do que 50 dificilmente mas também eu não fico deixando meu take profit muito acima de 200 por quê? porque eu sei que para o mercado lembra que a gente falou que eu pego uma parte do movimento então eu sei que o mercado está em tendência se eu vou pegar essa parte aqui do movimento não adianta eu achar que é tipo que se durante um dia inteiro durante um dia o mercado movimenta mil pontos ou menos movimenta 600 pontos não adianta eu achar que meu take profit vai ser 600 por quê? porque eu vou estar comprando na mínima e vendendo na máxima ou o contrário comprando na mínima e vendendo na máxima ou vendendo na máxima e recomprando na mínima então se eu sei que em média sei lá o mercado movimenta 800 pontos 500 pontos tal 900 pontos 1000 pontos está tudo bem por quê? porque o meu objetivo vai ser de 200 300 pontos entende? eu estou pegando um quarto daquele movimento eu estou pegando uma partezinha muito pequena então o mercado ele anda 800 pontos por exemplo e eu estou querendo ganhar quanto? 200 tipo para mim 200 pontos está bom o mercado o dia inteiro ele vai movimentar 800 mas para mim 200 está bom por quê? porque eu sei que essa partezinha eu vou conseguir conquistar trabalhar trabalhando no meu M5 eu estou falando aqui de uma operação trabalhando no M5 eu estou ficando melhor no desenho tem uns que saem muito feios tipo esse mas tem uns que saem bons então se eu estou trabalhando no M5 eu vou pegar essa aqui esse um quartinho do movimento se eu estou trabalhando com H1 pô aí beleza eu tenho que parar para pensar que eu vou pegar se a semana tem 5 dias cada dia tem 24 horas e tem que fazer uma conta mais ou menos e aí já a conta é um pouco diferente mas você tem que observar o mercado no H1 ver mais ou menos a amplitude dos movimentos que nem aquela amplitude lá que eu te falei pô sei lá vamos imaginar que tudo isso fosse em H1 aí eu percebo que para o mercado vir daqui desse ponto aqui até aqui demorou 24 horas certo então demorou muito para cair pô para chegar aqui quanto tempo vai demorar vai demorar pelo menos umas 24 25 28 30 horas 48 horas 2 dias então você tem que também né tipo entender toda a lógica do mercado que você está trabalhando e trabalhar com o time frame correto porque se você busca no M5 você fala ah cara eu vou operar com M5 e aí trabalhando com M5 eu gosto de desenhar em cima sempre fiz isso desde criança cara e aí trabalhando com M5 você falar eu vou trabalhar com M5 mas eu vou buscar 600 pontos eu vou te dizer já desde agora que você vai ter problema que possivelmente e provavelmente as coisas não vão dar certo então esse é o quarto e pior erro então resumidamente se você for a favor da tendência se você entrar no momento certo se você definir seu takeport ó a gente está fazendo um checklist aqui tá colocar aqui em texto beleza bem grande se um você for com a tendência não tá ruim vou desenhar vou desenhar em branco 1 1 tendência 2 for no momento certo 3 definir stop loss e take profit e tiver né saída souber quando sair 4 você usar o time frame adequado você já tem um ótimo caminho para dar certo porque esses quatro erros aqui são os quatro erros mais comuns que um trader comece esse tá aqui simples prático e rápido esses são os quatro erros mais comuns que um trader comece é claro que como você percebeu não é tão simples assim quando a gente vai ao longo do vídeo explicando você começa a ver onde você erra e onde você acerta então é muito importante que você perceba tudo isso você perceba que cara dá para você ganhar dinheiro é só você evitar erros básicos erros simples que vão realmente te deixar mais longe da consistência beleza bom espero que você tenha gostado como eu falei se você puder deixar seu comentário aí em relação a sua estratégia se você já tem ou não tem uma estratégia essa parte da saída é fundamental isso daqui que eu falei isso é muito importante porque a maior parte das pessoas não tem uma estratégia de saída maior parte esmagadora dos traders não tem isso eles têm uma estratégia às vezes até de entrada mas de saída poucos têm então eu acho que você devia pensar muito bem sobre ter uma forma pragmática de sair das suas operações beleza então me responde caso você não tenha se você já tem responde aí me fala também quais quais tem sido os resultados e eu espero que você tenha gostado tá esses são os quatro erros mais comuns existem outros erros mas eu acho que se você simplesmente alinhar tudo isso você já vai ter muitas chances de melhorar significativamente sua performance fechou? espero que vocês tenham gostado como eu falei a gente se vê numa próxima não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like assistir o próximo vídeo e sucesso aí para todos valeu? um abraço galera tchau